E agora está voltando Agora a constância está voltando Eu tenho que atrair a atenção do negócio É estranho porque quando eu entro no esconderijo fica sem som Ah, não deu até aqui Chegar no fogo para ele voltar Eu... descobri isso aí Agora é o que eu falei Dando a volta aqui A intenção é você não saber se ele está vindo Exatamente Tomei um sushi agora, pode emitir Opa Opa De cá A porta fechou A porta fechou Mas eu me escondi Eu me escondi há tempo Ou será que estava olhando no esconderijo dessa vez Eu não percebi isso É Eu não sei se ele está fazendo um zigue-zague Mas você estava olhando no esconderijo Eu já estou lascado Eu não sei se ele está fazendo um zigue-zague Não, eu sempre estava olhando no esconderijo Eu não sei se ele está fazendo um zigue-zague Eu não sei se ele está fazendo um zigue-zague A vida do Harry Potter 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 Opa 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 Então, definitivamente o garoto A mãe deu à luz ao garoto E morreu no parto Aí o pai deles Mas bota a raiva que ele sente pela perda da mãe no garoto. E como foi uma gravidez de risco, o garoto nasceu meio debilitado. Sim, sim, exatamente. Ele nasceu, a mãe morreu por causa dele nascer. E eu não estou vendo nada. Agora é o meu caminho. Não, não. Sério, eu não estou vendo caminho nenhum. Falando tanto do menino e da Lily, não está falando tanto quem será que a gente é. Uma boa pergunta. Eu estou preso aqui, não posso dar ideia de que tem que fazer. Que hoje tem que... Ainda não gostava de interagir essa flor. Ainda não gostava de interagir essa flor. Ah tá. Nossa, mano. Para, mano. Olha a sacanagem isso aqui. É um bagulho do caramba. Tá boa. Ah, é uma escada ainda. Como eu não consigo ver que é uma escada isso? Como o jogo sacaneia as vezes, hein? Eu sei que estou jogando a qualidade mais baixa Mas mesmo assim Está em um grau ali Na iluminação Um moleque do Ali I can't take it anymore Make it stop Come on, there's nothing left for us here It hurts It hurts Is it over? No, I'm sorry It's only just breathing Esse ato já vai acabar e foi um pouco menor que os outros dois primeiros Ah Bom, é bom que eu queria fazer dois atos hoje, não vai dar tempo Se tivesse sido grande do que nos outros, não ia dar Breathe 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 Vamos lá. Rapaz, fica o tempo fora. Não, pai. Vai com o olho. Vai até o... Deixe seu coração sangrar. O Necro matei. Não peguei o rolo de gravação. Caraca, isso aqui não é um golfinho não, velho. Isso aqui é um demônio mesmo. A criatura pagã. Será que a personagem deve ser Persona 4? Aquele jogo maravilhoso que eu nunca joguei. A palavra do quadro é Percival. E ficou faltando o quadro. O boleco está quase inteiro. Vai ter uma coceira no pé, velho. Vai ter uma coceira no pé. Fumando. Só pode. Entendi nada desse quadro dessa vez. Breath. Respire. Lembre-se dos momentos que mudam a vida de alguém arriscado das cicatrizes que o defina. Essa vai ser a fase bastágua, né? 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 A voz mal falou pouca coisa, né? A voz mal falou pouca coisa, né? Não falou nada. Estamos tão perto. Posso sentir. Não pode haver dúvida ou hesitação. Apenas vontade. Inquebrantável. Isso é o que temos. Isso é o que somos. No final. This is the end. Hold your breath. I come to the end. Inquebrantável. Qualquer escuma senha, velho. Ninguém nunca vai descobrir. Segurança, atos de produção, atenção, clandestinos a bordo. Dois deles, provavelmente crianças, foram vistos nos decks inferiores, perto dos depósitos de carga. Estão convocando todos os tripulantes disponíveis para ficarem atentos a um menino e uma menina andando desacompanhados pelo navio. Eles devem ser atendidos imediatamente. Cara, imagina o ódio de tripulação com as crianças, velho. E o chefe de segurança botando pilha. Acho que tem o mesmo significado que quebrantável. Na verdade não. Inquebrantável é o contrário do quebrantável. 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 Seus ia опасna. É ст regarde. É o contrário do quebrantável. É��는An, nossa 수가 deσιadoras? A única porta é por aqui, tem que ter toda a porta do outro lado. Ou uma chave. Bom, agora eu voltei a ser adulto. Para o meu tamanho. Uma coisa que eles meio que erraram a mão um pouco, foi na escuridão do jogo, viu? Eu sei que é para criar atenção, para contar uma história, tem motivo artístico, mas porra, velho! Se disse que ia ir embaixo d'água. Ah, só faltam dois atos? Eu achei que o jogo tinha muito mais atos, não faltam dois? É, eu falei que é assim, como se chama Brief, né? Brief é tipo... Que é o... Puxa, olha que Deus! Tipo, respirar, alguma coisa assim? Respiração, eu achei que deve ser uma coisa que ficou... Um macho d'água. Ah, tem que ir uma coisa para cima, não é possível. Segui os canos aqui... Buscando, buscando... Eu não sei o que tem que fazer nessas doenças. Eu cheguei... O jogo acaba aqui, olha. Esse aqui é o final ruim do jogo. Fica preso na cozinha, para sempre. A gente voltou para o navio como... No dois atos, é voltar para o sacerdote. Sim. Cara! Eu estou não vendo alguma coisa interessante, importante? O jogo simplesmente mudou do nada, está na minha casa... O jogo simplesmente carregou a textura... O jogo simplesmente carregou a textura... O jogo simplesmente carregou a textura... A porta vai desaparecer... A porta vai desaparecer, vai acontecer mesmo... Mas, mano, tipo assim, na minha cara, do nada... Minha cara, bomba uma guerra... Lily? Capitão? Eu encontrei... Mas está em córụ. É tudo滑. Roque-la, Nilson Campaigno. Por que eu espero... O que eu tenho? Eu posso ajudar? O que é louco, bem quando a gente chega na parede Não, você tem que chegar na parede e encostar na parede certa para poder abrir a porta Isso é meio zoado O tempo todo eu estou achando que não consigo ver as coisas direito Porque eu estou com qualidade baixa Derrubaram a alma Eu sou mais jovem Bom, definitivamente eu estou jogando com um maluco Fizeram uma estrada de maçãs aqui para me atrair Achei que é com a Lily que você estava jogando Ou é com o menino mesmo Não, eu achei com o menino adulto Porque ele falou, esteja lá para ela como ela estava lá para você Nossa, olha o vértigo aqui As pinturas do Ash Agora os bagulhos ficam totalmente loucos Agora os bagulhos ficam totalmente loucos E aí